Para uso da palavra, de convidar o deputado Rafael Mota, nosso secretário da Juventude. Tem prestado também um belo trabalho e hoje tem oportunidade de reconhecer uma das nossas queridas agraciadas. Obrigado, deputada Mariana. Muito me honra estar sobre sua presidência, deputada Mariana. Nós que ontem tivemos, inclusive, um projeto de lei de nossa autoria, deputado Eduardo, que trata sobre a defesa da mulher. Onde a legislação agora implica que o agressor vai ter que ressarcir o SUS no que diz respeito aos tratamentos médicos com essa violentada. Então, ontem nós tivemos a alegria de estar aprovando esse projeto, que certamente haverá de ser melhorado. Agora no Senado, inclusive, já peço a anuência da deputada, ex-deputada, futura senadora do Estado do Rio Grande do Norte, com muito orgulho e muita honra para o povo potiguar, Zenaide, que se debruça sobre esse projeto assim que ele chegar lá no Senado. Meus amigos e minhas amigas, queria inicialmente aqui saudar todos os amigos aqui do estágio visita, que se faz presente nesse plenário. Não poderia deixar de puxar a sardinha aqui para o Estado do Rio Grande do Norte, para os nossos queridos amigos potiguares, a Felícia França, minha amiga, a Daniela Ebrito, a Matheus Emanuel, ao Marcelo Marsalis, ao Arnaldo Azevedo, à Milena Valcácia, à minha convidada, querida amiga Rafaela Albuquerque. O Rio Grande do Norte está dominando esse estágio, hein? Eu acho que tem alguma coisa acontecendo aí, deputada Mariana. Tem muito potiguar nesse meio. E não poderia deixar também de registrar a presença dos queridos amigos, ao Alfredo Salles e ao Otávio, que ontem tive o prazer de conversar com o Otávio, que ele inclusive depois me mandou um vídeo dizendo que eu era muito simpático porque estava tratando ele de igual para igual. Mas o tratamento com as pessoas com deficiência tem que ser dessa forma, deputada Mariana. Deputado Eduardo, as pessoas, todos nós somos de igual para igual. Uma das nossas homenageadas de hoje, a querida amiga, professora Débora Seabra, já está aqui ganhando o segundo prêmio na Câmara dos Deputados. Ganhou o prêmio, como a V. Exª muito bem acompanhou, Darcy Ribeiro na Câmara dos Deputados como na Comissão de Educação e agora premiada mais uma vez com esse Prêmio Brasil Mais Inclusão. A diferença de Débora para nós é apenas em promoção, deputado Edmilson, que criou tantas barreiras na sua vida, mas ela demonstra que ela pode educar, ela pode promover a educação no nosso país e ela pode mostrar e provar que a inclusão deve ser feita cotidianamente. Então, fica aqui rendida as nossas homenagens à professora Débora Seabra, que vai levar sua palavra também, mas não poderia deixar de dizer que os avanços ocorreram nessa Casa Legislativa. Apesar de termos um estatuto da pessoa com deficiência em 2015, apesar de existir, ainda é muito atrasado. Veja só, só em 2015 que nós nos debruçamos para poder aprovar um estatuto da pessoa com deficiência, o que nos deixa um pouco atrasados no que diz respeito aos avanços nesse setor. Mas nem por isso a Câmara dos Deputados tem deixado de atender a essas recomendações. Inclusive, estaremos mais uma vez recebendo um deputado deficiente visual, o deputado querido amigo Felipe Rigoni, do meu partido, do PSB. E a nossa Câmara dos Deputados, através da Secretaria de Juventude, tem também buscado a atenção das pessoas com deficiência. Inclusive, firmamos também uma parceria com a PAIDF. O deputado Eduardo foi muito partícipe nessa nossa condução, onde as pessoas com deficiência vão prestar serviço aqui na Câmara dos Deputados. Nada mais justo do que a Câmara mostrar que é uma Câmara também inclusiva, que a Câmara dos Deputados tem que dar essa demonstração, esse exemplo, para todos os brasileiros, mostrando que o Poder Legislativo é um poder que está atento a essas demandas. E o Prêmio Brasil Mais Inclusão é uma importante ação e sinal de reconhecimento das pessoas com deficiência. É através dessa premiação que nós mostramos ao Brasil que existem pessoas que fazem e que promovem a inclusão no nosso país. Agora, a professora Débora Seabra demonstra, nada mais, que sua trajetória foi destacada quando ela se formou na Escola Estadual o professor Luiz Antônio, com estágio na Universidade Estadual de Campinas. E ao longo dos anos, por sua atuação e bravura e perseverança, Débora se tornou, deputada Mariana, exemplo de todo o país, tendo sua história relatada por vários setores de comunicação nacional e até internacional. Em total evidência no setor educacional no Brasil, Débora foi convidada a proferir palestras sobre a história de sucesso na sede das Organizações das Nações Unidas. Além disso, a professora lançou recentemente também um livro chamando Débora Conta História, um apanhado de fábulas curtas e divertidas sobre inclusão, superação de dificuldades e atitudes preconceituosas. Um verdadeiro manifesto sobre o direito de ser diferente. Afinal, ser diferente é ser normal. Exemplo de inclusão, Débora Selber estudou exclusivamente na rede regular de ensino. Em entrevista ao Portal G1, disse que sua vida escolar teve experiências positivas. Além de educadora, tornou-se militante da causa em favor da inclusão dos portadores de ensino militar em escolas regulares. Em 2015, também por meio da nossa iniciativa, Débora recebeu o prêmio, para concluir, deputado, Darcy Ribeiro de Educação, maior honraria na área da educação na Câmara dos Deputados. E, com todo o mérito, merece receber o Prêmio Brasil Mais Inclusão 2018. Débora, obrigado pelo exemplo extraordinário que você é. Saiba sempre que são histórias como a sua que nos inspiram a ser um parlamentar que luta a favor da inclusão no nosso país. Aproveito também para agradecer a presença das outras personalidades, instituições vencedoras, em especial ao meu amigo Técio, um lutador, batalhador, na SADEF, um potiguar que dia e outurnamente busca melhorias para todas aquelas pessoas com deficiência, Técio. Sei da sua luta, das suas batalhas em busca de melhorar o nosso país. A nossa luta pela inclusão é grande e precisa continuar, deputada Mariana. Mas uma pausa para alguns aplausos é necessária para encorajá-la e torná-la cada vez mais forte. Obrigado, deputada Mariana. Obrigada, deputada Rafael Mota. Obrigada. Obrigada.